Como eu tô jogando ainda, que área que eu quero? Ser da molecada lá embaixo, ser mais na meiuca dos adolescentes, quase adultos? Porque eu acho que essa é a área mais que precisa ser tocada no basquete brasileiro. Porque quanta, graças a Deus, hoje a gente tem a Liga de Desenvolvimento. Quanta gente, quantos jogadores na minha época que eu falei assim, nossa, esse cara é muito melhor que eu. Falei, tu que vai embora, né? E quando chegou esse funil ali, 17, 18, 19, parou, porque o cara não tinha um, dois anos a mais pra jogar em um time, teoricamente, um nível inferior pra ele fazer uns números e mostrar o basquete dele, parou porque, ah, vou ter que estudar, vou ter que trabalhar, né? Porque eu não tenho onde... Então, de repente, eu acho que essa é a área que eu vou gostar mais de atuar, porque tem tanto moleque bom que... Já pegar uma galera que sabe jogar, mas melhorar ele. E não ensinar a jogar definitivamente desde o começo, né? É mais isso, né? É mais isso. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque eu vejo, assim, acho legal essa NB hoje, dentro do que a NB representa pra gente hoje. Mas um moleque de 16, 17 anos, ele vê o Antetokounmpo jogando e ele acha normal não acertar lance livre. Ele acha normal só fazer bandeja. Sabe, o basquete é muito mais do que isso. Tem muita coisa pra você fazer, sabe? Desde a defesa, ataque, trabalhar em equipe. E o moleque vê a NB e, tipo, como a gente falou alguns minutos atrás, a NB hoje é muito mais posição, é muito mais aquele cara pegar rebote, é muito mais aquele cara arremessar, arremessar. E eu, Marquinhos, falando, eu curto muito mais o basquete europeu. Quando você vê o basquete, a essência do basquete europeu, rodar 24 segundos, defender como um time, sabe? Eu acho que todo mundo dessa molecada, todo mundo dessa molecada devia parar uma semana e ficar assistindo Euroleague, ACB. Cara, que é um outro tipo de basquete, sabe? Então, eu acho que essa grande diferença do moleque assistindo NBA e o basquete europeu, aí chega nesse funil aqui, aí o moleque vai pro primeiro jogo do adulto, o moleque não consegue andar. Porque ele quer fazer highlight. É, aí na enterrada, depois o moleque, a primeira enterrada dele, vai lá no Instagram dele, tá postando, e ele acha que ele é jogador. Entendeu? Então, eu acho que, de repente, essa área aí que mais me interessa é de ajudar essa molecada. Você falou da Liga de Desenvolvimento, que, cara, eu acho super válido, eu acho que tiveram jogadores que ganharam uma segunda oportunidade, depois dessa história do juvenil e tal. Mas hoje eu vejo que você tem o campeonato da CBB que serve como uma segunda divisão. Eu gostaria de ver, assim, aqui é uma opinião, né? Que eu acho que funcionaria melhor, inclusive, que uma LDB. É você ter essa segunda divisão com um limite assim, você pode ter no máximo cinco jogadores acima de 23 anos. Porque, sim, é uma segunda divisão que vai te dar um acesso, mas você usa também pra desenvolver. Cara, é o que a gente fala. Beleza, a Liga de Desenvolvimento é legal? É. Só que você vai continuar jogando contra os mesmos caras que você vem jogando desde os 15 anos de idade. Quando você vai com adulto, e você passou por isso também, lá com 16 anos, você apanhava. Caramba! Apanhava! Por quê? Porque os caras mais velhos são mais experientes, sabe, te dão um jogo de corpo, é um cotovelo mais que abre, né? E é isso que o pessoal precisa pegar. Essa malandragem, né? Essa malandragem, com os caras mais velhos. Então você tem lá um cara com 16 anos, que já tem um potencial, mas talvez ele não tá no nível do NBB, mas se você colocar ele num time da segunda divisão, ele vai desenvolver. E por que isso não acontece? Financeiramente falando, acho que esse é o grande problema. O que é o grande problema?